Olá sobreviventes do Brasil, eu sou Christian Pior e tenho uma dica. No mundo tem dois tipos de artista, os que cantam e os que desencantam. E hoje estou no evento de um artista que encanta e sempre encantará. O nosso Elvis Presley brasileiro, Calbi Peixoto. Meu coração. Temos a oportunidade de encontrar Calbi Peixoto, 65 anos de carreira. É um orgulho. Fui pra matéria, vem monrar. Olha aí, Miriam, manda o Peixoto da Rita ali, né? Ah, esse castelo tem espírito. Com coisas que o morro não tem. Crincou a taça de cristal. Se corta, Valdirene. Cozatinha, se eu fosse como tu, tirava a mão no bolso e botava a mão no Cozatinha. Aliás, eu pensei que fosse o filho. E eu falei, nossa, olha o filho do Calbi. É o show praticamente um zigoto dele mesmo. Olha, travesti, tudo bom? É bom o retiro, mas parece o Oscar Freire. Você que... Você que... Você que... Você que... Você que...